O negociador-chefe da União Europeia, Michael Barnier, apresentou um primeiro rascunho do tratado do Brexit. O texto inclui uma solução para que a Irlanda do Norte siga em completa harmonia com a Irlanda, membro da UE, no tocante ao mercado único e à união alfandegária. No parlamento, a primeira-ministra britânica Theresa May alertou que a proposta é uma ameaça para a integridade do Reino Unido e que não será tolerada. A União Europeia publicou sua primeira versão do tratado do divórcio, um passo nas negociações com Londres, mas que poderá reavivar os desacordos sobre seu conteúdo. O documento de 120 páginas traduz em linguagem jurídica os compromissos alcançados em dezembro sobre três questões-chave, a situação dos expatriados, a fatura da ruptura do Reino Unido com a UE e o futuro da fronteira irlandesa. Também fixa as regras do jogo do período de transição que o Reino Unido deseja ter depois de sua saída, para evitar os efeitos que pode ter uma separação brusca. A saída está prevista para o final de março de 2019. A saída está prevista para o final de março de 2019. A saída está prevista para o final de março de 2019. A saída está prevista para o final de março de 2019. A saída está prevista para o final de março de 2019.